Bom dia Boituva, bom dia Queda Livre, estamos aqui mais um sabadão, minha próxima vítima agora é o Denis, e aí Denis, beleza camarada? Bem vindo aí a nossa escola, meu nome é Polato e vamos jogar o celular de cima, beleza? Deita aí e mostra pra mim o que está acontecendo aí E aí Truto, tudo bem? E aí mulher, beleza? Achei que estamos com o Denis? Jesus Cristo, vamos lá Denis, pés juntos embaixo do avião, mãos de equipamento, cabeça bem alta 1, 2, 3, cintura pra frente, perfeito irmão, até que eu vou bater na sua mão, a hora que eu bater o que você faz? Pá pá, abre bem o braço, deixa esse pé do jeito que está, sua posição é perfeita irmão, beleza? Pode levantar, e é isso aí, vai do lado da galera ali, bom salto pra todos nós aí galera, valeu? Até já E aí Denis, maravilha meu garoto? Maravilha, vamos ver que está no negócio aí Vamos nessa, vamos voar garotão, olha o nosso brinquedo aqui ó Olha o nosso brinquedo, cuidado eu não bater a cabeça lá em cima, vem Sobe ali e me espera que eu te olhei, dá um ombro aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quero agora, chunguinho Chunguinho Vai Vamos lá 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 Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Eu estou livre agora, para sempre Eu estou livre agora, para sempre Vamos partir Aê garoto Aê garoto Essa é a hora, velho Conta para nós Aê garoto É muito louco Vamos voar galera, até a próxima Valeu Valeu Aê garoto